Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora Rainha dos Corações, rogai por nós. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia deste quarto domingo do tempo comum nos apresenta os anauins de Javé, os pequeninos do Senhor, os pobrezinhos do Senhor, aqueles que se submetem à sua autoridade, aqueles que escolhem seguir os caminhos e os preceitos de Deus, deixando de lado os seus próprios raciocínios, deixando de lado as suas próprias conclusões, as suas vãs filosofias, escolhem trilhar os caminhos de Deus. Jesus vai dizer aqui a primeira leitura, que aqueles que são os humildes da terra e colocam em prática os preceitos de Deus, estes é que herdarão o reino dos céus, como vai dizer o Salmo, os bem-aventurados, dos quais nosso Senhor Jesus Cristo falará no Santo Evangelho. Jesus vai dizer a mesma coisa em outras palavras, ele vai dizer que os felizes, aqueles que se submetem a Deus, os pobres em espírito, aqueles que são aflitos, aqueles que buscam a justiça, aqueles que são puros de coração, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, aqueles que são perseguidos por causa do nome do Senhor, pelo esforço de fidelidade ao Evangelho, estes são bem-aventurados. É muito importante observar que a liturgia nos apresenta um tema de grande importância para a nossa reflexão cotidiana e que deve ser objeto da nossa preocupação, porque examinando isto que diz a palavra, nós podemos também concluir se estamos ou não caminhando na via justa, se nós estamos ou não nos caminhos do Senhor. É necessário que nós analisemos com cuidado, portanto, o que diz a liturgia de hoje, porque são apresentadas duas lógicas, e as duas lógicas, como vai dizer São Paulo na segunda leitura, elas são antagônicas, são antagônicas e se excluem mutuamente. São Paulo vai dizer assim, que Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, e que não tem nenhuma serventia para assim mostrar a inutilidade daquilo que é considerado importante. São Paulo vai dizer que Deus escolheu o que é fraco para confundir os fortes, que Deus escolheu o que é considerado estúpido para confundir os sábios. E, de fato, é isto que nós observamos. Quando analisamos os caminhos do Senhor e aqueles que pelo menos se esforçam de trilhá-lo, e observamos os caminhos do mundo e aqueles que por eles são envolvidos e que neles estão se conduzindo, vemos uma oposição. Aqueles que estão se guiando pelo Espírito do mundo consideram aqueles que buscam a santidade como pessoas fora de época, como pessoas dignas de dó e de desprezo, como pessoas, de fato, como otários, como pessoas que não têm uma sabedoria, ou, entre aspas, que não têm esperteza. O mundo despreza aquilo que é de Deus. O mundo despreza a honestidade. O mundo despreza a vivência da castidade. O mundo despreza aqueles que buscam ser caridosos com o seu próximo, aqueles que são capazes de partilhar do seu tempo, dos seus dons, dos seus bens com outros. O mundo chama isto de estupidez. E vai dizer o Evangelho, vai dizer ao Nosso Senhor que isto é sabedoria. Vai dizer ao Nosso Senhor que isto é a verdadeira bem-aventurança. As pessoas que buscam a santidade, que se esforçam de desprezar e de se afastar dos caminhos maus do mundo, das festas mundanas, das diversões mundanas, dos programas mundanos, das modas mundanas, as pessoas que se esforçam de manter-se na castidade e na santidade, as pessoas que se esforçam, de fato, de servir o seu próximo, são consideradas pessoas tolas pelo mundo. Por isto, vai dizer São Paulo, estes são os escolhidos por Deus. Justamente aqueles que o mundo considera desprezível. Justamente aqueles que não encontram ali o seu lugar, o seu aplauso, por parte daqueles que fazem parte desse espírito mundano e que buscam esta vivência secular, esta vivência mundana da vida. Nós devemos buscar fazer parte destes anauins, destes pequeninos do Senhor. Nós devemos fazer aquilo que Jesus diz no Evangelho, desprezar-nos a nós mesmos, as nossas ideias, os nossos vãos raciocínios, a fim de abraçar a doutrina de Deus, porque Cristo é a verdade. E é esta verdade que nos libertará e é esta verdade que nos salvará. É necessário, é necessário que nós compreendamos que nós não podemos servir a dois senhores. Jesus já nos disse isto e é importante repeti-lo. Em São Mateus, no capítulo 6, versículo 24, Jesus diz Ninguém pode servir a dois senhores. Precisamos entender que a lógica do mundo é antagônica com a lógica de Deus. Quando São Paulo apresenta isto, dizendo que Deus escolheu o que é fraco, Deus escolheu o que é considerado fraco, Deus escolheu o que é considerado desprezível, Deus escolheu o que é considerado inútil pelo mundo, é disto que nós estamos dizendo. Nós precisamos escolher os caminhos do Senhor, ainda que tenhamos que enfrentar o desprezo do mundo. Nós precisamos escolher os caminhos do Senhor, ainda que tenhamos que enfrentar a perseguição, o escárnio do mundo. Porque aqueles que estão com o Senhor herdarão o reino dos céus. Não serão confundidos. Enquanto aqueles que escolhem viver segundo o Espírito do mundo, aqueles que escolhem viver segundo a lógica do pecado, encontrarão talvez neste mundo alguns momentos de prazeres ou de alegria, mas por fim encontrarão a frustração e a condenação eterna. O que nós enfrentamos em nossos dias é justamente esta grande angústia. Enfrentamos esta situação angustiante, esta situação que é de fato calamitosa. A grande parte dos nossos cristãos preferem, tem preferido seguir a lógica do mundo do que a lógica de Deus. É preciso entender que Deus, na sua lógica, desmonta, Ele desbarata este entendimento que nós temos de vida. Jesus vai dizer que felizes e bem-aventurados são os que choram, são os pobres, são os que são perseguidos, são aqueles que se afligem por causa dos seus pecados, aqueles que buscam a justiça, que se ocupam também com os pequeninos, são aqueles que não têm medo de serem perseguidos e por causa da sua prática de fé, da sua prática de piedade, aqueles que de fato têm a peito seguir Jesus Cristo, ainda que com a oposição do mundo inteiro. Meus amados irmãos, nós precisamos fazer aquilo que São Tiago fala, fazer opção por Deus, porque o caminho do mundo é antagônico. Ele vai dizer, aquele que quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Aquele que quer seguir a lógica do mundo, perde, portanto, a comunhão com Cristo. Nós temos agora a opção, nós temos agora a oportunidade de fazer a opção por Deus. Assim o façamos, portanto. O que nós não podemos é ficar nesta ilusão, como grande parte dos católicos ficam, na ilusão de que podem servir a dois senhores, acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo. Nós não podemos ficar nesta farsa. É preciso fazer opção por Deus e pelos seus caminhos e desprezar definitivamente e rejeitar e romper com os caminhos do pecado e do mundo, se nós queremos ter parte com Cristo. É preciso, de fato, viver na graça de Deus, longe de todo pecado grave, de todo pecado mortal, de tudo aquilo que ofende a Deus, nosso Senhor. E o critério para que nós possamos fazer as nossas escolhas, e o critério para que nós possamos conduzir a nossa vida, não é a lógica do mundo, mas o Evangelho, a palavra do Senhor. É disto que diz a leitura, é disto que diz o Salmo, é disto que diz o Evangelho de hoje. Escolher os caminhos do Senhor. Ser, então, ali contado entre os anauins de Javé, entre aqueles pequeninos que, de fato, reconhecendo a sua indigência, preferem colocar em Deus a sua confiança. Façamos isso, irmãos, com o auxílio da graça de Deus, com o auxílio e a intercessão de Nossa Mãe Santíssima. Busquemos fazer aquilo que Deus mandou. Deus nos deu Maria Santíssima por Mãe, justamente para que ela nos ajude nesse discernimento e nos alcance, pela sua materna intercessão, a graça necessária para fazermos tudo o que Jesus mandou. E assim permaneçamos na sua graça e alcancemos o reino dos céus. Que a Santíssima Virgem nos alcance juntamente com o nosso Santo Anjo da Guarda esta graça imensa de permanecermos na verdade e nela morrermos e nela reinarmos com Cristo por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.